É a vencedora do primeiro campeonato nacional feminino de xadrez que decorreu durante três dias na Ilha do Sal. A atleta que já possui uma vasta experiência deixou palavras de incentivo às jovens participantes. A experiência de Célia Rodrigues valeu-lhe o título de primeira campeã nacional de xadrez feminino ao vencer as cinco rondas da prova. Com quatro pontos ficou em segundo lugar Juliana Monteiro, de São Vicente, e em terceiro Viviane Moreno, da Ilha do Sal, com três pontos e meio. A atleta de origem cubana, que também é terceira no ranking nacional de xadrez, mostrou-se feliz pela conquista do primeiro campeonato feminino. Uma vitória com sabor ainda mais especial por acontecer no dia em que a jogadora completou 34 anos. Célia deixa palavras de incentivo às meninas. Faço um chamado também para todas as meninas em todo o país a fazer treinos. Olhamos, a Comissão Nacional de xadrez falou que se olhou um alto nível, mas ainda tem muito trabalho por fazer. É por isso que é muito bom o trabalho que se faz nas escolas e nas associações, e a nível também da Federação Nacional. Então seria muito bom que continuaram a fazer torneios assim, para ter uma motivação para as crianças participarem. Juliana Monteiro também parte satisfeita para São Vicente. É tchau bom ter vindo representar a minha ilha, ter conseguido ganhar o segundo lugar, ficar tchau contente. Também ficar tchau contente com as novas experiências, novos jogos que me tive. A gente dá muito tchau na calcular melhor e me prender tchau também nesse campeonato. O presidente da Associação de Xadrez do Sal, Sidney Spínola, faz balanço positivo do campeonato. Mais uma vez para agradecer a Federação para a confiança de ter trazido o primeiro nacional feminino de sempre a ser realizado na Calverde de Lipa e Ilha do Sal. Ainda estou para lembrançar tudo que as atletas que participaram, vencedoras e quem que participa, portanto que as representantes das outras ilhas que estiveram cá e que representaram muito bem cada região desportiva. Agora é só continuar a levar as xadrez na escola, que é o que não tem feito, para não ter mais frutos. Diogo Neves, da Federação Cabo Verdeana de Xadrez, diz que a prova foi de alto nível. Esse campeonato ali foi realmente um campeonato de alto nível e tudo o que a Federação tem que dizer é que foi um campeonato positivo e não ter trabalhado para continuar e nos próximos anos continuar a realizar esse campeonato, sempre tentar elevar o nível do campeonato. O primeiro campeonato nacional de xadrez com a duração de três dias contou com 14 participantes, 11 do Sal, uma de São Vicente, uma da Cidade da Praia e uma de São Nicolão. E aí